Observe esta charge. Aí está, representantes da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, do Japão, da Rússia, discutindo a partilha da China. Partilha da Ásia, partilha da África. Elementos que compõem uma fase de desenvolvimento do capitalismo, o chamado imperialismo, que vai patrocinar o neocolonialismo. Vamos observar os fatores do imperialismo do século XIX. Observe o quadro. Imperialismo do século XIX, caracterizado pela Segunda Revolução Industrial, que vai aumentar a capacidade produtiva, desenvolvimento do capitalismo monopolista, em substituição ao capitalismo concorrencial, a formação de grandes conglomerados econômicos, trustes, cartéis, e uma necessidade de ampliar mercados consumidores e fornecedores. No século XIX, o neocolonialismo tinha por objetivo o enriquecimento da alta burguesia, diferente do que vai ocorrer, ou do que ocorreu, no século XVI e XVIII. O colonialismo, que consistia na exploração da América para o enriquecimento do Estado. Vamos observar outras diferenças. Observe o quadro. Colonialismo, neocolonialismo. Colonialismo, séculos XVI e XVIII, área de atuação, América, e o sistema adotado era o mercantilismo, acúmulo de capitais. O neocolonialismo, séculos XIX e XX, áreas de atuação, Ásia e África, e o modelo econômico, liberalismo. Na América, escravismo, força de trabalho principal, e a fase do capitalismo era comercial. No neocolonialismo, nós vamos ter trabalho assalariado, necessidade de mercado consumidor, e a fase do capitalismo é financeira. Nós vamos ter duas formas de administração colonial no século XIX. O chamado protetorado e a chamada colônia, efetivamente. Além de uma área considerada área de influência. Observe o quadro. Relações de dependência, protetorados, intervenção administrativa da metrópole. Exemplo, Egito, Marrocos e Índia. Quando falamos colônias, além da intervenção administrativa, uma intervenção militar da metrópole. Exemplo, Argélia e África do Sul. E ainda, as chamadas áreas de influência, onde as metrópoles procuram conquistar privilégios econômicos. O exemplo típico é a China. O imperialismo na Ásia vai provocar reações coloniais. Então, nós vamos ter revoltas na Índia e revoltas na China. Observe o quadro. Revoltas na Índia, a revolta dos cipaios, 1857, colocando em xeque o domínio britânico na região. E depois, a guerra do ópio, 1839, resultado da queima de 20 mil caixas contendo a substância. O governo britânico considerou isso uma afronta, ferindo os interesses ingleses, iniciando a guerra do ópio. Após a guerra do ópio, vitória da Inglaterra, e a Inglaterra passa a impor à China uma série de tratados, os chamados tratados desiguais. Observe o quadro. A abertura da China em posição do tratado de Nanquim, 1842, cinco portos chineses ficavam abertos ao livre comércio inglês, mas a concessão de Hong Kong. 1860, a assinatura do tratado de Pequim, onde mais onze portos ficavam abertos à livre navegação. E essa intervenção, essa influência estrangeira na China vai provocar uma revolta de caráter nacionalista, a chamada Revolta dos Boxers, 1900, 1901. Também nós vamos ter uma ação imperialista na Ásia, do Japão. O Japão realiza um subimperialismo, a partir da sua industrialização, da sua modernização, na chamada Era Meiji. Observe o quadro. Era Meiji, 1867, 1912. É onde ocorre a chamada modernização do Japão, caracterizada pela industrialização e por um forte urbanismo. Dessa industrialização, o Japão inicia uma fase imperialista com a guerra sino-japonesa contra a China, 1894, 1894 e 1895, quando o Japão conquista a Manchúria. Uma outra forma, uma outra ação imperialista vai ocorrer no continente africano. E no continente africano vai ser determinada partilha da África na Conferência de Berlim. Observe o mapa. Partilha da África, Conferência de Berlim, de 1885. Observe aí as possessões coloniais. Possessões alemãs, possessões belgas, possessões britânicas, possessões espanholas, possessões francesas, possessões italianas, possessões portuguesas. perceba que mais de 90% do continente africano estava sob o controle das nações europeias. O neocolonialismo, a corrida por mercados consumidores e fornecedores, a ação do imperialismo, é causa da Primeira Guerra Mundial. Agora, nós vamos observar o processo inverso, o processo de descolonização, que é o processo de independência das colônias africanas ou colônias asiáticas. Observe o quadro. Causas da descolonização, o declínio da Europa após a Primeira Guerra Mundial, crise mundial de 1929 e Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa será uma mera área de influência entre Estados Unidos e União Soviética. O nacionalismo desenvolvido nas áreas coloniais, na Ásia e na África, a criação da ONU, cujo documento de criação da ONU afirma o direito à autodeterminação dos povos e a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética, por interesses variados, vão apoiar os processos de independência. Estados Unidos da América objetivando consolidar seu poderio econômico. Estados Unidos, a União Soviética procurando ampliar a sua área de influência política. Os processos de descolonização da Ásia e da África foram de duas formas, ou um processo violento ou pacífico. Aquelas áreas onde a independência ocorreu de forma pacífica, a tendência foi a manutenção do modelo econômico imposto pelas metrópoles, democracia, quer dizer, manutenção das normas capitalistas. Naquelas áreas onde a implantação ou desenvolvimento da independência ocorreu de forma violenta, nós vamos ter uma mudança radical nos aspectos econômicos, quer dizer, implantação do socialismo. Vamos agora observar alguns casos de independência da Ásia e da África. Observe o quadro. Independência da Índia. Líderes Neru e Gandhi que iniciam um movimento pacífico de não cooperação, baseado nas campanhas de desobediência civil e resistência passiva. Após a independência, motivada por guerras religiosas na Índia, de um lado o hinduísmo, do outro lado a religião islâmica, a Índia será dividida em duas partes. Observe o mapa. Aí está a Índia em 1947 a sua independência. Depois a divisão do território indiano, Paquistão ocidental e Paquistão oriental. Em 1948 a primeira grande guerra entre Índia e Paquistão pela Cachemira. e em 1971 o Paquistão oriental proclama sua independência em relação ao Paquistão ocidental surgindo da República do Bangladesh. Vamos observar também independências na Ásia, da Indochina e Indonésia. Observe o quadro. Independência da Indonésia, o líder Sucarno em 1941 uma guerra de caráter nacionalista contra a ocupação japonesa. No final da guerra outro confronto nacionalista contra a recolonização holandesa. E em 1955 o líder Sucarno vai patrocinar a famosa Conferência de Bandung. Conferência que vai reunir as nações recém-independentes da África e da Ásia contra a dominação capitalista. Independência da Indochina, o líder Ho Chi Minh. 1940 uma guerra nacionalista contra a ocupação japonesa. 1946 a guerra da Indochina contra a tentativa de recolonização francesa. 1954 divisão do Vietnã pela Conferência de Genebra, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Em 1960 procurando a reunificação dos Vietnãs inicia-se a Guerra do Vietnã. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul vai receber apoio dos Estados Unidos da América. A Guerra do Vietnã se estende até 1975. E para encerrar nós vamos observar o processo de descolonização da África, analisando o caso da Argélia e o fim do Império Português. Observe o quadro. Guerra da Argélia. 1954 é fundada a Frente de Libertação Nacional de caráter nacionalista pela Independência da Argélia. 1957 ocorre a famosa Batalha de Argélia, onde o exército francês praticamente dizima a Frente de Libertação. E em 1962 é assinado um acordo entre França e Argélia. O acordo de Evian nascendo a República da Argélia. Agora o fim do Império Colonial Português. 1975 Independência de Moçambique sob a liderança do líder nacionalista Samora Machel. 1975 Independência de Angola liderança Agostinho Neto. Após a independência Angola passa por um período de uma longa e sangrenta guerra civil. Os movimentos pela libertação de Angola possuíam caráter regional e possuíam também bases tribais. O movimento pela libertação de Angola, a União Nacional pela independência total de Angola e a Frente Nacional de Libertação de Angola iniciam uma guerra civil. Assim, o processo de descolonização trará duas consequências. A formação do terceiro mundo e a expansão dos países socialistas. limitação e a expansão èces. Obrigado.